Oi, oi, let's go! Se inscreve! Iiiiiiii! Parapapá! Fala pra vocês galera, hoje eu vou dar uma dica bem simples pra você economizar bateria e também dados móveis do seu dispositivo quando você vai jogar Pokémon GO galera. É uma dica muito simples e que muita gente não usa porque não sabe né. Pokémon GO galera, usa constantemente o Google Maps né. A medida que você vai andando, seu personagem vai andando lá pelos mapas e ele vai carregando mapas e isso vai consumindo bateria. É tanto que se você perceber, quanto mais você sai caçando, caminhando pelo mapa mais rapidamente sua bateria cai. E quando você fica parado em um local, por exemplo um Pokestop parado lá só esperando o Pokémon chegar atrás de você, demora mais pra bateria comer pra comer a bateria do seu smartphone. Isso porque quando você anda vai carregando mapas e vai consumindo dados e os dados comem bateria. Então o que vocês vão fazer galera? É uma coisa muito simples. Abre o Google Maps, conectado no Wi-Fi que é melhor pra baixar. Beleza? Vai no Google Maps. Abre aqui o Google Maps. Aí vocês viram esses três tracinhos aqui na horizontal galera. Clica em áreas offline galera. Clica, vai aparecer aqui rotas offline. Você clica nesse maisinho aqui, beleza? Clicando no maisinho, ele vai ter um mapeamento da área em que geralmente você joga. Por exemplo, geralmente eu tô jogando aqui nesse bairro, nessa área toda aqui que é bem grande. Então ele vai pedir pra fazer o download. Isso vai fazer com que quando eu precisar jogar, ele não vai precisar baixar o mapa pra eu ficar jogando. Ele já vai ter aqui no meu dispositivo o mapa e eu não vou precisar consumir dados, nem ficar gostando da minha bateria, gastando tantos dados, né? Vão lá, fazer um download aqui. Bota aqui Farolândia, que é o nome do meu bairro. Ele vai baixar galera. Quando baixar aqui eu termino, não vai demorar muito. Como vocês podem ver, tá carregando aqui. Hey, essas são minhas sociais, caso queiram me conhecer melhor, elas estarão aqui na descrição, ok? Tranquilamente no Mamilo, né? Segue lá. Vamos lá, só esperar aqui pra terminar. Tô esperando. E assim que terminar, galera, fechou. Não vai precisar mais carregar os dados pra você jogar seu Pokémon Go, nem carregar seus mapas, beleza? Isso vai ajudar muito, galera, muito mesmo. Olha eu aqui de novo. Tá gostando do vídeo? Que tal inscrever no canal pra acompanhar novas postagens? É fácil, clica ali no botão. É rapidinho, não custa nada. Beleza, carregou aqui, Farolândia, entendi. Já tá carregada aqui a Farolândia, né? Sempre que eu quiser aqui offline mesmo, eu posso ir lá ver. Posso atualizar depois de um tempo, se tiver algumas alterações, né? Posso atualizar o mapa. E pronto, galera. Agora sempre que eu jogar Pokémon Go, de preferência, eu vou abrir o Go Maps, pelo menos uma vez. E depois abrir o jogo tranquilamente, que os mapas já estarão carregados. Ele não vai precisar ficar fazendo download toda vez que eu sair andando. Principalmente lá, às vezes, na universidade, que eu pego a bicicleta, saio pedalando. Se você não viu os vídeos do Pokémon Go que eu já botei aqui no canal, se você é novo no canal, se inscreve no canal, veja esse vídeo que tá passando aqui no card, que você pode ver eu pegando Pokémon lá na universidade. E também pode pegar Pokémon Go de uma forma que vocês nunca viram antes. Botando os mostrinhos, galera, esses Pokémons, na forma real, sem ser gravando pela tela do celular, né? Então veja aí, clica aqui no card, vocês vão gostar. Vai lá. E é isso, galera. Um beijo, um queijo, fique com Deus e falou! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho